Olá, nono ano, espero encontrá-los bem e a família de vocês também. A proposta para essa visual é um pouquinho diferente, pois além de fazer correções de atividades, nós iremos também realizar algumas de forma simultânea. Falaremos sobre o espaço mundial e trabalharemos as atividades 1 a 4 da página 250 e 1 a 3 da página 259. Vamos lá, formandos! Nono ano, vamos então iniciar a correção das atividades 1 a 4 da página 250. Leia o texto das páginas 249 e 250 e responda as questões de 1 a 3. Número 1, explica o que são empresas maquiladoras, são empresas que importam a matéria-prima sem pagamento de imposto e produzem mercadorias vendidas em outros países. Número 2, o que significa transformar o Paraguai em uma China da América do Sul? Significa que o Paraguai está atraindo empresas por meio de incentivos fiscais e ofertas de mão de obra abundante. Questão 3, quais as condições e vantagens são proporcionadas pela lei de maquila para empresas que se instalarem no Paraguai? A lei de maquila estabelece que 100% da produção seja exportada, o pagamento de 1% de taxas, a mão de obra mais barata, menos gastos com energia elétrica. Número 4, tendo o processo de globalização como base, indica os itens verdadeiros e os falsos. O processo de globalização encurtou as distâncias, pois os meios de transporte e de comunicação evoluíram. Verdadeiro. Os satélites artificiais contribuíram para a evolução dos meios de comunicação. Também verdadeiro. O Reino Unido foi o governo que desenvolveu os primeiros sistemas de troca de informações entre os setores governamentais. Falso foi os Estados Unidos. O termo aldeia global caracteriza a conexão de todos os lugares. Verdadeiro. Vamos fazer juntos agora as atividades 1 a 3 da página 259. Número 1. Por que é importante a presença de organismos internacionais na economia? Com a intensificação e a evolução dos meios de produção e, respectivamente, a complexidade do fluxo comercial, foi necessária a criação de organizações internacionais com a finalidade de administrar esse fluxo. Número 2. Qual é a importância dos blocos econômicos na economia globalizada? As transações comerciais entre os países se intensificaram e se mostraram cada vez mais complexas. Em função disso, quais países negociam condições comerciais diferenciadas para um determinado grupo de países, o benefício é para todos que pertencem ao bloco. Em questão 3, leio o trecho da reportagem I a seguir para responder a questão proposta. Após a reunião de líderes, BRICS dizem estar comprometidos com o Acordo de Paris. Continuamos comprometidos com a plena implementação do Acordo de Paris, adotando sobre os princípios da Convenção, quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, inclusive os princípios de responsabilidades comuns, porém diferenciadas e respectivas capacidades. A luz de diferentes circunstâncias nacionais, diz o texto. A declaração foi publicada após o encontro dos líderes do bloco formados por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, que aconteceu antes do início formal da cúpula em Osaka, no Japão. O BRICS não é caracterizado por ser um bloco econômico, mas envolve economias que se destacam no mercado mundial. Isso favorece o diálogo e acordos devido à vontade política da cooperação, bem como os investimentos e financiamento para as atividades realizadas pelos países membros. Corrigidas e realizadas as atividades, nono ano, deixo uma frase para vocês que diz, e que nunca nos falte esperanças de dias melhores. Então vamos ter fé, nono ano, vamos ter fé que esses dias melhores vão chegar, tá bom? Deixo hoje para vocês esse abraço carinhoso, no meio de tanta diversidade, de tantas perdas, estamos aí, né, junto, somos mais, tá bom? Beijinho para vocês. Obrigado. 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 Obrigado.